E aí pessoal, aqui é o Leo e uma notícia não muito boa para quem usa Android. Há mais ou menos um mês foi descoberto um novo malware, o nome dele é Godless. E esse malware se infecta sem que você saiba no seu smartphone. Atualmente quase um milhão de aparelhos já foram infectados no mundo todo. O foco desse vírus, vamos dizer assim, é em smartphones que rodam Android 5.0 ou inferior. Como por exemplo Android 4.1 ou 4.4. E esse malware é bem poderoso. Como é que ele funciona? A pessoa baixa um app qualquer, um game qualquer na Play Store sem verificar direito se esse app é seguro, se esse jogo é seguro ou não. E daí o vírus, o malware vem junto e ele se instala no smartphone da pessoa e consegue fazer o root do smartphone. Ele faz o root para poder ter acesso completo a todas as funções do aparelho. Aí a pessoa que está lá no outro lado do mundo, o hacker, ele consegue controlar o smartphone do usuário e fazer o que quiser. Roubar informações, instalar mais coisas, mais vírus, apresentar por exemplo propagandas para ganhar dinheiro. Enfim, muita, muita coisa errada o cara pode fazer através desse vírus. Por enquanto que no Brasil a quantidade de smartphones não é tão alta, a quantidade de smartphones que foram infectados, o foco mesmo está sendo mais lá na Ásia. Então por exemplo, na Índia, na Indonésia, Tailândia, Filipinas e assim vai. Bom, você não precisa ficar desesperado. É bem simples, é só tomar cuidado na hora de baixar algum app na Play Store. Verifica se o app tem boas avaliações. Normalmente quando ele tem vírus, o pessoal comenta. Ah, esse app tem vírus, eu baixei e vi que tem um vírus, algo de errado. Isso é bem importante, você olhar a avaliação das pessoas antes de baixar o app. Ver as informações a respeito do app, se tem bastante informações, se o app é bem detalhado. Ver também se os comentários, as avaliações do app não são comentários, por exemplo, repetidos. E claro, de preferência, sempre baixe o app na Play Store. Evite baixar apps que venham de fora, de outros sites. Tem sites que são confiáveis, você pode baixar sem problema algum, mas tem muitos por aí que disponibilizam apps com malware. Principalmente apps que são pagos e que os caras disponibilizam de forma grátis. Normalmente esses apps vêm com coisas que podem prejudicar o seu smartphone. Bom, mas é isso, um vídeo bem rápido a respeito desse vírus que está rolando aí no Android. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.